Bom, como aqui na minha rede social eu só tenho a minha família e amigos, eu quero compartilhar algo com vocês. Eu conversei no comecinho desse mês de janeiro com duas pessoas, uma sofrendo de bipolaridade e a outra sofrendo de problemas psicológicos. A pessoa que estava sofrendo de bipolaridade, ele compartilhou comigo que não era só a bipolaridade, que às vezes ele não queria usar droga, não queria beber cerveja, não queria mentir tanto, mas quando ele via, ele já estava ali no meio daquela situação e já estava usando a droga e era algo que depois caía a ficha, vinha o arrependimento e ele não tinha o controle daquilo, ele queria mudar, mas ele não tinha o controle daquilo. E assim, quando nós, nós seres humanos, somos espírito, alma e carne, quando a gente está com, exemplo, uma pessoa com depressão, às vezes ela precisa tomar só um remedinho de hormônio ou às vezes quando é problema na alma e a pessoa faz a terapia, ela conversa ali com o psicólogo e ali resolve também o problema dela, né? Só que quando o problema é no espírito, o que você faz para resolver? Porque quando você já tentou de tudo, você já tentou remédio, você já tentou terapia, então o seu problema já não é físico e não é na alma, o seu problema é espiritual. Então assim, como que a gente fecha portas espirituais que são abertas na nossa vida como seres humanos? É muito simples, não é nada difícil. Nós sabemos que existe guerra espiritual, que existe o inimigo da nossa alma, que ele acorda todos os dias tentando te destruir, destruir a sua mente, colocando você principalmente para se afastar de Deus, porque esse é o objetivo dele. E nós também sabemos que tem o plano de Deus, que ele é bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Igual o caso dessa pessoa que falou para mim que não queria beber, não queria fumar, que tem vontade de mudar de vida, mas não muda, não consegue. Isso são portas espirituais abertas, são cativeiros. Existe cativeiro e existe opressão. O que é o cativeiro? O cativeiro é a pessoa, ela não anda sozinha. Dentro dela existe sim uma presença maligna, que faz com que ela fale pela essa pessoa, ela tome decisões por essa pessoa. Às vezes a pessoa não quer ser viciada, não quer usar aquele vício, não quer se prostituir, quer uma vida nova, mas ela não consegue tomar decisões. Por quê? Ela está sobre cativeiro dentro dela. E opressão? A opressão é quando a batalha espiritual está em volta da pessoa. Então é como se fosse a pessoa o cavalinho dela. A pessoa é bombardeada por pensamentos, a pessoa sabe que tem que fazer o que é certo, ela acaba fazendo errado, ela acaba tomando decisões erradas e tendo consequências seríssimas, e às vezes até irreversível para a vida dela. E como que a gente faz para derrotar? O nosso foco não é o demônio, não é por quem é o demônio, mas sim que tipo de porta que ele entrou para ele fazer o cativeiro, para ele fazer a opressão na vida dessas pessoas. Então tem pessoas que abrem portas espirituais, a maioria abre essas portas espirituais para os demônios governar a vida delas através da falta de perdão. A falta de perdão, ela abre um cativeiro e uma opressão para a sua vida. É muito sério, é muito sério a falta de perdão. Tem pessoas que acabam vivendo do passado, porque não conseguiu perdoar algo que aconteceu na sua infância, algo que aconteceu no presente até, né? E isso é tudo que o diabo precisa para entrar na nossa vida. Ele precisa que você tenha um espírito e um coração orgulhoso, porque aí ele consegue fazer o cativeiro e ele consegue fazer a opressão na sua vida. Então o Satanás domina a pessoa, ele anda, ele fala pela pessoa, principalmente as que não conseguem perdoar e não conseguem aceitar que elas também foram perdoadas. Às vezes você mesmo não se perdoa. A falta do auto-perdão, de achar que Deus não tem perdão para você, te torna uma pessoa triste, amargurada. Mas Deus, ele tem perdão para você sim. E quem é você para achar que Deus não tem perdão para você? Você quer ser um juiz melhor que Deus? Mas você não consegue. Ele perdoa e ele lança no mar do esquecimento, ele esquece. Ele é fiel e justo para cumprir tudo o que ele fala. Se tem perdão para você, tem perdão para aqueles também que te feriram, para aqueles também que te magoaram. Porque nós não merecemos o perdão de Deus, mas nós recebemos. Então assim é as pessoas, elas não merecem o nosso perdão. Você sabe aonde a libertação começa? Pelo arrependimento e perdão. O que confessa e deixa alcança a graça de Deus. As pessoas ficam aprisionadas em seus passados, como um acumulador de lixo. Tem lixo na sua casa, o lixo tem um mau cheiro, mas você acaba acumulando isso. Isso é a mesma coisa que a falta de perdão. É a mesma coisa de você não perdoar uma pessoa. Aquela pessoa que você não perdoa, aquela situação que você não perdoa, ela acorda com você, ela almoça com você, ela janta com você, ela toma banho com você. Todos os dias ela vai estar com você. E aquilo vai pesar, aquilo dói, a falta de perdão dói. Fora que abre portas espirituais para a nossa vida, né? Satanás, o inimigo da tua alma, ele acorda todos os dias. Todos os dias. Para tentar te destruir, para tentar alimentar o seu orgulho, coração duro e principalmente não deixar você perdoar. Todos os dias ele faz isso. É a função dele, ele leva a sério essa função dele. O mundo espiritual, ele não é místico. Não, ele é legal. Ele trabalha com leis. Ele tem princípios. E Deus, ele é o juiz. O juiz fiel e justo para nos limpar e perdoar. Quando perdoamos, tudo muda. Mulheres que não engravidam ficam grávidas. Homens são restaurados. Família, situações, libere perdão. Mesmo que seja difícil. E veja o seu ano ser transformado e ser diferente. E assim, é fácil falar de perdão, né? Até você precisar perdoar. Mas se você não conseguir perdoar, peça ajuda para o Espírito Santo. O perdão é pela graça. É só com a ajuda do Espírito Santo. Então peça ajuda para Deus, para Ele te ajudar. O Espírito Santo, Ele está na Terra. Todos os dias da nossa vida, o Espírito Santo estará com a gente. Peça ajuda. Declare em voz alta o nome, a situação, aquilo que você precisa perdoar. Para fechar essas portas, esses cativeiros, essas opressões malignas da sua vida. E de fato, você ser livre. E ter um novo ano. Um ano abençoado. Um ano com o Espírito Santo. Onde você vai ver que a presença dEle é palpável. É real. Sabe como que você sabe que você perdoou? Quando você lembra daquela situação e aquilo não te traz mais dor. Isso significa que você perdoou.